No ar mais um é daqui, aí um oferecimento do BNI, Business Network International, a maior e mais bem sucedida organização de network profissional do mundo, presente em mais de trinta países, ou melhor, mais de setenta países, com trinta e oito anos de desenvolvimento para o network eficiente e você que é empresário, você que é um profissional liberal, não pode deixar de conhecer essa organização. E hoje eu tenho aqui comigo o Juscelio Alexandre, que é do Gnosis Brasil, vamos conhecer um pouquinho essa organização que está também presente em Indaiatuba. Juscelio, obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo no É Daqui. Olá, boa tarde a todos, nós que agradecemos a oportunidade, afinal de contas o Instituto Gnosis Brasil é uma instituição filantrópica, nossos cursos são todos gratuitos, não temos nenhuma ajuda assim, né? Então, um momento como esse, uma oportunidade que vocês estão nos cedendo, é realmente muito gratificante e ajuda para que esse ensinamento que nós passamos, né? Possa chegar a muitas pessoas, realmente, de início quero te deixar realmente agradecido pela oportunidade. Eu que agradeço a presença e vamos levar para o nosso público, para a nossa audiência, o que é esse Instituto e o que ele proporciona, o que que faz o Instituto Gnosis? Tudo bem, o Instituto Gnosis Brasil é uma instituição filantrópica, ela tem aproximadamente cento e dez sedes no Brasil, todas as capitais e as principais cidades têm o Instituto Gnosis Brasil, é, está presente em mais de cento e trinta países pelo mundo, é, nos países da América Latina e praticamente todos e, como já falei, né, por ser uma instituição filantrópica, a gente luta para realmente poder chegar a cada vez mais pessoas, né? Partindo do princípio que o ser humano, ele só pode dar ao outro ser humano aquilo que ele tem, ele jamais, ele não consegue dar o que não tem. Por exemplo, né, eu poderia querer te dar uma Ferrari, te dar um Lamborghini, um o que seja, uma BMW, né, mas eu não dou por quê? Porque eu não tenho. Então o agnose nos ensina o que? A desenvolvermos amor no coração para podermos dar amor. Tem que essa pessoa, pode falar. E como é que funciona isso? Vocês, vocês têm reuniões, como é que, como é que desenvolve esse trabalho que você faz? Sim. O, de tempos em tempo nós fazemos conferências públicas, né? Temos diversos, como Kabbala, como dimensões, eh, desenvolvimento dos chakras, desenvolvimento humano, eh, vários temas relacionados com ensinamento, né? São gratuitos e a pessoa basta se inscrever, geralmente divulgamos pelo Facebook e as pessoas comparecem e se tiverem interesse, elas podem se desenvolver fazendo um curso que chamamos de curso de primeira câmara. Esse curso é composto de 23 palestras e acabando o curso de primeira câmara é aberta uma oportunidade para que ela se adentre, se aprofunde no ensinamento, já num aspecto mais esotérico, mais voltado ao seu desenvolvimento interior mesmo, que é o que chamamos segunda câmara, mas pra o requisito pra chegar a uma segunda câmara na instituição é ter feito sem nenhuma falta o curso de primeira câmara. Tá, e e essa o Instituto Guinóz, esse trabalho de vocês tem alguma coisa, tem alguma relação com religião ou é uma coisa ecumênica, uma coisa que que abrange qualquer crença? São cursos de autoconhecimento, embasados em quatro colunas, na qual uma delas é a religião, mas não a religião como uma instituição, e sim a religião que permite que o homem se conheça e volte a se ligar com aspectos que ele perdeu. Por exemplo, é nato do ser humano a clarividência, só que ele perdeu as faculdades, a clara audiência, a telepatia, a intuição. Então, quando a pessoa volta a se conectar com essas forças latentes que é natural do ser humano, podemos dizer que ele está fazendo o religare, essa para, diante do ensinamento gnóstico, é a verdadeira religião. Se embasa também na ciência, o que que é a ciência se não é fazer experiências, buscar comprovar aquilo que está apenas na mente, deixar de ser teoria para ser uma realidade. Se fundamenta também na arte, na arte de fazer tudo com harmonia, tudo com cuidado, com dedicação, para que seja harmonioso. E também a outra coluna é a filosofia. O que que é a filosofia se não é como Platão, né? Que se debruçava diante do, apoiava a mão no queixo, pra poder refletir, estudar, intuir, usando também de faculdades superiores, pra transformar aquele ensinamento intelectual em algo realmente que ele comprovou, experimentou e fez ciência. Através da, olha só, são quatro colunas, através da filosofia, fez ciência, com isso se conectou ao que há de divino dentro de si, fez religião e sempre com muita harmonia fez a arte. É, então, pelo que eu tô entendendo, é, 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 é um, é uma entidade, é uma instituição que, que trabalha o autoconhecimento, mas, ah, sem um vínculo religioso, porque, pelo que você tá me dizendo assim, ah, a religião é uma conexão entre o ser próprio, a pessoa, o indivíduo e o divino. Não necessariamente uma religião, ah, como, por exemplo, ah, ah, católico, evangélico, ah, enfim. É, ah, ah, outras religiões que um umbandista. Isso, a essa Essa denominação não faz parte da conotação religiosa que você disse? Sim, o aspecto religião na Gnose está realmente, como você falou, a conexão do humano com o seu ser interno. Isso é a verdadeira religião. Não há nenhuma relação do Instituto Gnose do Brasil com outras religiões. Mas nossas portas estão abertas para qualquer tipo de credo. O credo não importa. Não importa. A filosofia da Gnose é justamente abraçar e despertar no ser a sua conexão com o divino. Isso. É despertar no homem, o aspecto humano, a capacidade de expressar o seu ser. Que hoje nós podemos dizer que o nosso corpo é um templo na qual deveria estar oficiando o nosso ser. Por termos perdido faculdades nos desenrolar de nossas várias e várias existências, nós perdemos essa conexão. Como eu falei numa outra entrevista, é como se nós fôssemos um rádio com problema, que não está conseguindo sintonizar todas as frequências que estão aqui agora. Aqui agora tem sinal de televisão, tem sinal de FM, tem sinal de celular, mas a gente não consegue ver, não consegue pegar. E aqui também existem muitas expressões internas do ser homem e outras dimensões que estão todas aqui agora. Mas cadê? Como fazer para conectar? Então a Gnose nos dá a chave para conseguirmos nos conectar com dimensões superiores, com forças superiores, com entidades superiores, que estão todas dentro do próprio ser humano. Não é nada fora, não é nada distante, não é nada no fundo e nem no alto. É aqui, agora e dentro do próprio ser humano. Eu tenho uma pessoa que me foge o nome agora. Ela trabalha muito essa questão de que, depois que o ser humano desenvolveu a capacidade intelectual e o raciocínio lógico, ela perdeu essa conexão com o divino. Então ela perde essa relação dela com um ser superior, um ser de divindade. Então ele usa muito a palavra Deus para dizer que o homem se desconectou de Deus a partir do momento que ele se torna muito racional. Eu acho que tem um pouco disso do que você está me dizendo aí. Você está corretíssimo. É exatamente isso. Porque o que realmente nós somos, como eu já falei, nós não somos a expressão humana, não somos o corpo físico. Nós temos um corpo físico. Nós somos uma essência. Essa essência o que é? Nada mais do que a expressão do divino que deveria estar se expressando aqui no mundo físico. Porém, por termos uma mente muito racional, uma mente muito de conceituar, é alto, é baixo, é perto, é longe, é bonito, é feio. Ou seja, a mente quer conceituar tudo. E cada vez que ela conceitua alguma coisa, ela estabelece aquela coisa, um limite. Estabelece um padrão, na verdade. Estabelece um padrão e ela não consegue ir além daquilo. Por exemplo, temos como definir Deus? Temos como definir, vamos ser mais simples. Temos como definir amor? Alguém consegue definir amor? Não dá. Mas eu sei que todo mundo aqui, todos os nossos assistentes já sentiram amor em algum momento. Amor por uma outra pessoa, amor por um filho, amor por um amigo, todos sentiram. Mas explique o que é o amor. Não dá. Não dá para definir em palavras. Não dá, porque está além do conceito. E se fosse possível conceituar o que é o amor, pronto, limitamos o amor. Ele não pode ir além daquilo. Então, quando a mente começou a botar muito limite nas coisas, inclusive nas divinas, ela nos afastou de Deus. Porque as coisas divinas não são para ser definidas, são para ser contempladas. Contempladas. É diferente de definir. Contemplar é aquilo que você absorve, que você compreende, que você intui, que você coloca em si, na sua consciência, sem precisar conceituar. Maravilha. 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 estar todos os dias ocupados, abrimos uma turma também nas terças e quintas da tarde. Tá. É possível que a gente venha abrir um, temos uma domingo de manhã também, é possível que a gente venha abrir uma no sábado. São turmas de quantas, de quantas, quantas pessoas? É, o limite seria, pelo tamanho do 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 espaço, cinquenta, sessenta pessoas. Hoje a vida. Mas é, é, a gente nem sempre consegue chegar nessa quantidade, né? Porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, tão muito ocupadas. Mas é muito importante que o ser humano pense um pouco em dedicar um tempo a ele mesmo. Lembrando que ele não é esse corpo físico. Tá certo. E que e que pra esse corpo físico o mundo tá colocando muita ocupação e afasta ele do que ele realmente é, que é algo mais interior. Perfeito. Jusceli Alexandre, gratidão pela sua participação no nosso programa de hoje e vamos continuar divulgando aqui o Gnosis no nosso programa, no nosso É Daqui, porque tudo que movimenta a nossa sociedade, a nossa sociedade, a nossa comunidade e traz bem-estar de interesse da nossa produção. Mais uma vez, a gratidão aí pela sua participação. E você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência e a gente se vê no próximo É Daqui. E aí E aí E aí